Galera, beleza com vocês? De volta com mais um vídeo pra vocês Antes de mais nada, eu gostaria de fazer uma saudação aí aos nossos amigos argentinos Em especial a Irupe Sucolenteando e todos os nossos amigos argentinos que nos acompanham Que nos seguem nosso canal aí, beleza galera? E não esquece de dar o seu joinha, de curtir aí, compartilhar o vídeo Pra que o nosso canal ganhe mais força, ok? Hoje eu gostaria de trazer um método aí galera, de reprodução de suculentas É um método que você vai poder ter mudas duas vezes mais do que você teria em um método convencional Seria o mais básico, por folha, por decapitação Então a gente fez alguns experimentos aqui, deu super certo E eu gostaria de compartilhar com vocês aí esse experimento, beleza? Beleza? Olha só Eu vou trazer, eu trouxe aqui alguns exemplos De... Desse método que eu utilizei É... Cadê a suculenta? Tá aqui Nós vamos usar uma Echeveria Blue Aeron pra fazer esse experimento Então, o que que vai acontecer aqui? Nós, em vez de tirarmos uma folhinha aqui de baixo Essas menores que tem mais vitalidade pra brotação Como vocês sabem, né? Realmente elas tem mais vitalidade pra brotação Nós vamos inverter o processo Nós vamos tirar aqui do meio As folhinhas Certo? Olha só Pra pegar aqui a sua Echeveria Ou Echeveria, como queira, né? Ou Echeveria É uma polêmica nesses nomes, mas enfim Você sabe do que eu tô falando Ó, vocês vão puxar as folhinhas Do centro Todas elas Todas elas assim Até um certo ponto Pra não ficar assim tão... Tão pelada de folhas Tem que tirar... Tem que tirar assim, gente, ó Todo o miolo dela Assim, ó Eu vou tirar esse miolo Sei lá, em média dá o que? Umas 15, 20 folhas aí Dependendo da suculenta Não dá pra ter uma precisão exata Assim Aqui É um processo que você tem que ser corajoso pra fazer Mas dá muito certo Olha só, ela vai ficar assim Certo? Dá até pra tirar mais um pouco de folhas Mas é basicamente isso Tá? E aí O nosso resultado Ele vai ficar assim, ó Essa aqui é uma Echeveria É... De Fractins Olha só Aqui já é o resultado Do... Do... Do método Vocês conseguem enxergar direito, ó Essa aqui foi feita o mesmo esquema Aí as folhas As folhas que ficarem Como essas aqui, por exemplo Essas folhas que ficarem aqui Claro que elas vão caindo Vão se desfazendo Você mesmo pode estar destacando elas Porque elas vão ficar bem disparei Então é o que acontece Então é o que acontece O que aconteceu aqui? Ó, em vez de... Se eu decapitasse Eu teria... Claro, eu teria Algumas mudas Certo? Também Ou por folhas Mas aqui você vai fazer Olha que legal Além de você ter brotações aqui Aqui, por exemplo Eu tive uma, duas, três Quatro, cinco, seis São seis mudas novas Além de eu ter brotos aqui No centro da Echeveria Eu vou poder estar utilizando Essas folhinhas Para fazer outros... Outras mudas Então você pode estar usando É... Duas vezes Ou seja A vantagem é duplicada Vamos dizer assim, né Você tem as mudinhas aqui E você tem as mudinhas Da folhinha Que é extraída Eu vou mostrar Outro exemplo Essa aqui é uma Echeveria Echeveria Serrana Também foi o mesmo processo Essa aqui Já tirei alguns brotos dela Ela encheu de broto Encheu O mesmo processo Arrancar as folhas Do centro da planta E vai te dar Outras mudas laterais Aqui deu Mais ou menos Uns sete Hoje tem Um, dois, três, quatro Já tirei algumas daqui Que tinha Tinha várias aqui 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 em cima Tinha muitas Muito Apertadinhas Tirei também Tá E uma outra coisa Que eu gostaria De mostrar para vocês Que é bem interessante Às vezes Às vezes não é Inclusive agora No verão Coxonilhas E pulgões Estão Pegando pesado Com as nossas Nossas madames Então às vezes Mesmo que você cuida Suculenta Acaba Quem tem Grande quantidade Como é o meu caso Você não consegue Cuidar de todas 100% Então Sempre uma ou outra Vai ter o problema Com as coxonilhas Então olha só Essa aqui por exemplo É uma Echeveria Belém Ela pegou coxonilha Não sei se dá para ver Na câmera Olha só Mesmo que você trate Da planta Ela fica marcada Certo? Ó Fica feia Então Essa também É uma oportunidade De você fazer Esse mesmo processo Essa crássula Por exemplo Essa aqui é uma crássula alba Ela também teve o problema De Além de coxonilha No centro dela Teve Fungo Aí o que eu fiz Eu destaquei Todas as folhas Do meio Passei O O O fungicida Todo o Processo de fungicida Pode ser aqueles Que vocês mesmos É Já utilizam Não tem nenhum problema Aqui eu uso O fungicida Orgânico Que eu já falei com vocês A respeito desse fungicida E em grande escala Nós também Revezamos Entre o orgânico E um sulfato de cobre Que é um preventivo Então assim Tirei As folhas do centro E olha que maravilha Quantas que vieram Se eu não fizesse Não tomasse essa medida Eu ia perder a planta inteira Eu não teria nenhuma planta mais E eu fazendo isso Eu tirei todo o miolo Dela Certo que estava prejudicado Passei a fungicida Para matar os fungos E veio belos brotos Olha só Que coisa linda Que ficou E o mesmo esquema Eu vou fazer com essa suculenta aqui Ela Claro Ela não tem mais Mais coxonilha Não está mais Com problema De fungos Coisa do tipo Mas ela ficou manchada Ela ficou feia Então Para ela voltar Ficar bonita Essas folhas aqui Elas vão ter que Essas folhas do centro Vão ter que parar aqui E vir folhas novas Para ela voltar A sua beleza Total Então O que a gente pode fazer Nesses casos Esse mesmo esquema É tirar o miolo dela Vamos tirar o miolo Dessa aqui Assim como eu tirei O miolo da Blue Iron Até porque ela já está Marcada Como eu disse para vocês Então a gente vai Tirar o miolo dela Que aí Além de De eu ter De eu me livrar Dessas marcas feias dela aqui Ela vai me trazer Vários outros brotos Então eu não vou ter Só mais uma suculenta Eu vou ter várias Através dos brotinhos Então Eu vou tirar As que estão Mais feias Aí E olha só Como é que fica E essas folhas aqui Gente Eu posso Pôr no berçário Para ter mudas também Como eu havia dito Anteriormente É um processo Bacana Que você tem Dois resultados Da folhinha E do centro Da eixe velha Tá certo galera Bom galera Então é isso Que eu queria passar Para vocês Esse teste Que nós fizemos aqui Deu bastante certo E eu acho que vai ajudar Bastante vocês aí Beleza Gostaria de agradecer Ao pessoal Que está nos acompanhando Que está nos seguindo Que tem pedido o vídeo A gente está Em uma correria danada Em processo de De construção De obras Então está bem complicado Para a gente Fazer tudo de uma vez só E manter As vendas Enfim né Não vou ficar me justificando Aqui O pessoal sabe Da correria que a gente tem Mas sempre que der um tempinho Eu vou dar uma escapadinha E trazer um vídeo Para vocês bacana Beleza Abração galera Não esquece de curtir o vídeo Compartilhar o vídeo E comentar no vídeo Valeu galera